Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 marcial PCT e o monumento Calma Areta Ibesi. O jovem sernebe desconfie o assalto do membro PNTL, o condição do ano também relator e a estrada pública. O jovem se pegou e usou o uniforme para o PCT. O jovem se pegou e o jovem se pegou para o vítima do que se faz. O vítima declarou o ataque do PNTL e o jovem se pegou o assalto do membro. O jovem se pegou e o jovem se pegou e o suspeito se pegou e conseguiu capturar o jovem que o jovem se pegou para o vítima do PNTL. O jovem se pegou inicial FXRT e o jovem se pegou de 20 anos do PNTL e o PNTL e o bolusia foi tirada para forcir a minha declaração. O governo português o secretário-estado e a internacionalização português no representante da Embaixada Austrália no redoramento em relação na nação ruane. O objetivo se encontrou a torradia e a relação entre a empresa Timor-Leste, Portugal na Austrália, na nossa empresa e a ligação com a Câmara Comércio na indústria Timor-Leste. E a ser o momento que lheamos com o apoio para o setor privado de Rússia e Câmara Comércio na indústria Timor-Leste. O secretário-estado e a internacionalização português considera a adesão Timor-Leste em Iamba-Azean a nessa oportunidade no governo português sem a ajuda Timor-Leste em a participação. Mas o que nós gostaríamos de ver era a colaboração entre as empresas portuguesas e as empresas timorenses, entre as associações portuguesas e as associações timorenses e as câmaras de comércio e aqui em particular para a Câmara de Comércio e a Indústria Timor-Leste. Portugal é um grande apoiante da integração da Timor-Leste na Azean como também da integração de Timor na Organização Mundial do Comércio. Nós temos estado a trabalhar com o governo de Timor para ajudar naquilo que podemos ajudar à participação à integração de Timor nessas estruturas internacionais. É aquilo que o governo de Timor deseja é integrar a Azean e a OMC e nós estamos lá para apoiar os nossos amigos timorenses nesses objetivos. vice-presidente de cooperação na promoção Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste em Atete encontro NBCC ITL e o secretário de Estado Internacionalização Português Nian no representante Embaixada Austrália com o apoio em Portugal no Austrália e no Timor-Leste. Apoio base é a ITL mas é a ajuda para o trabalho em termos de a Câmara de Comércio precisa para o apoio e o apoio reforça a instituição e o setor privado. Então, é a parceria em termos de Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste ou Câmara de Comércio na São Rua e ao mesmo tempo haremos possibilidade de fortalecimento do setor privado do Timor-Leste. E lá, o SIDENERIC é a discussão com a NAB haremos possibilidades para toloquemos a ligação de mercado entre a nação e a CIDA para o site que facilita o produto de CIDA e o Timor-Leste vai na São CELA. Encontro NB é o secretário de Estado português Internacionalização no representante Embaixada Austrália e Timor-Leste Nen Hacarra Atuatene Programa Prioridade Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste Nenian no apoio SAIDAMAC Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste precisa para o futuro Dilma Suzete GMN Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste Nen Hacarra Atuatene Hacarra Atuatene Câmara de Comércio Timor-Leste Câmara de Comércio Timor-Leste Nenian Câmara de Comércio Timor-Leste Nenian Câmara de Comércio Timor-Leste Câmara de Comércio Timor-Leste Câmara de Comércio Timor-Leste Isso é o processo. Quando o Ministério Público manda-se o processo de ruma, isso é o processo. Isso é o processo de ruma. E o processo de tratamento é o processo de ruma. Isso é o processo de ruma. Capa Bapalco Ropesca Nian, unidade Ruricen Rua, motorizada com marca Benelli, unidade Ida, no Sassan Siraceluk. O que é o fulano de janeiro do fulano de novembro, tem ano comissão anticorrupção se mora na queixa a moto se anulou recentemente. Hilario Guzmão, Agustinho da Costa, Ziamen. Bancada CNRT, o PD Russo, o processo de acaso tentativa no desaiosan, Rio Nato Siraceluk, o aeroporto internacional, la bela e a intervenção política. O processo de investigação para caso o cidadão na rua Rússia Partido Cunto nebetenta lori o sangue atos idarecim e o aeroporto internacional Nicolau Lobato quase fulantou o ONU, se deu o que ia resultado. Rússia Danei, representante povo e parlamento Rússia e Mahutukatak, caso ne tamo o ONU e o Ministério Público, non é espera que atas, caso ne la bela e a intervenção política, non é processo belor ni resultado nebediaca. para o processo ne lao, e ao fiar, que tem que ir, sei lá, nem problema, voto para a Raira, tamo aí tato o fiar, justiça, ou issoá. Quando você, atama para o Ministério Público, o Ministério Público, sei, delega fale, ou então, sei investiga, fila fale, sei bucatuir fila fale, dados, né, para depois, atundore para o Tribunal, né, nem o Ministério Público, nem é dados, e fiáveis, né, sei, nem fiar, que tá, ele nem provadou, nem que nem foi, na tamã, e tá, e tá paciência, então, e tá, o que, até espera, que tá, que ele, ele. Deputada bancária PD, Elvina Souza, afirma, ato acelera, processo, acaso, branqueamento capital, cabe, a potência, russa, autoridade judiciária, Sira, me berrusso, ato investigador, no autoridade judiciária, Sira, alo serviço, o independente, ou de la influência, ba intervenção, política, Sira. A, não é intervenção, política, ca intervenção, que influência, ruma, ba, aí, a moda, autoridade judiciária, o caso, o caso, o caso, o caso, o caso, o caso, a vítima, investigador, Sira, é, profissional, sira, o serviço, o dia, que, a vítima, o senhor, a, o fato, o, a influência, o, 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 Poder cá. Há o fio, há o confiança, o voto é ser. Né, o caso, né? E está aí, e está aí, e está acompanha, e tem que ser, há os nossos serviços. E a lorunhada, o fulano de outubro, de na Rio Rua, do Número Resenrua, Polícia e Imigração, captura, membro partido, Cundo Neirua, nebetenta, lor e o sangrião, atos e de resim, sai Rússia Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato. Há foi em captura, membro partido, Cundo Neirua, Pesic, Boluqueres, Vice-Ministro de Obras Públicas, Vice-Ministro de Justiça, no Vice-Ministro do Interior, onde submete, para o processo de identificação. Enquanto o resultado da investigação, para o caso do cidadão, na Rua Loury Ossan, Polícia Científica, Investigação Criminal, entrega a honra, para o Ministério Público. Felicitas vozes, Jaime dos Santos, de Iemén. Fundação Mahém, o subministro de Justiça, atual investigação, para o Diretor Nacional Interino, Pesic, quando o caso de ameaça o pistola, para o Segurança Sira, e a Terra Santa. Diretor Ezekutivo Fundação Mahém, Abel Amaral Hateten, Ministro de Justiça, precisa, para o investigação, para o Diretor Nacional Interino, Pesic, relacionado ao acto, membro Pesic, Ida Nebe, para o pistola, ameaça a segurança, privada do Sira, e a Terra Santa, com o morro, também membro, para o armaz, fora do serviço. o que o senhor, com o morro, e a Terra Santa, A gente pode fazer armas fora, fora o serviço. A gente pode fazer armas na festa. A gente pode fazer armas que a gente usa, que a gente usa a arma, que a gente usa a arma, ou a situação que a gente usa a arma, a gente pode fazer armas. A Bela Maral, o diretor nacional de PSIC, a gente aplica sanção disciplinar para a membro PSIC, também a gente usa armas para a sua regra de serviço. A gente pode fazer armas na sua regra de serviço. A gente pode fazer armas na sua regra de serviço, mas a gente pode fazer a investigação, que a gente usa diretor de PSIC, como a gente fez manipular a distribuição pistola para a membro PSIC. Os mecanismos escutem que a gente fez informações sobre isso. E o diretor de PSIC 不要 contra a manutenção que a gente lua como a 속ela. que utiliza a sala, pistola e a festa. E foi na laje. João Carlos Marito da Costa, Jemen. 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 Nós temos que encontrar um encontro para nós, para que nós nos encontremos. Nós nos conhecemos, nós nos conhecemos, nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos, nós nos conhecemos, nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos, nós nos conhecemos. Além de motoristas, o pessoal de saneamento, o companheiro que se livra, o município de Fofia, onde a cidade, o pessoal de saneamento, o motorista, que é uma facilidade para assegurar a saúde e o serviço. Nós nos conhecemos, nós nos entregamos para nós. Máscaras, loucas, sapatos para a taisa, pregos, frascos, nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos, nós nos conhecemos, nós nos conhecemos, A construção está de município Cairala Sanan Guzmão Manatuto, agora se dá o finalizar. A construção está de município Cairala Sanan Guzmão Manatuto e a construção está de município Cairala Sanan Guzmão Manatuto. A construção está de município Cairala Sanan Guzmão Manatuto. A construção está de município Cairala Sanan Guzmão Manatuto. A construção está de município Cairala Sanan Guzmão Manatuto, a construção está de município Cairala Sanan Guzmão Manatuto, a construção está de município Cairala Sanan Guzmão Manatuto, a construção está de município Cairala Sanan Guzmão Manatuto. A construção está de município Manatuto, a construção está de município Cairala Sanan Guzmão Manatuto, Vila Basuco Ailili, nebefinanciar o seu Ministério Administração Estatal e o seu Programa Nacional de Desenvolvimento do Basuco. Sua Excelência é Presidente da República, mas não agora, mas como o Sr. Presidente e o Programa Celu Guzmão Manatuto, a banalização está de município Cairala Sanan Guzmão Manatuto, mas está de município Cairala Sanan Guzmão Manatuto, o Programa PNDES e o Programa Unicípio Cairala Sanan Guzmão Manatuto. Primeiro, agradecer por ter município Cairala Sanan Guzmão Manatuto, o Programa PNDES existiu em 2013, depois de todo o 8º Governo e mudanças, mudanças, o Programa PNDES regular. E agora, o ciclo 3, fase 4. E agora, o nosso orgulho teve. Depois, recebemos a nossa contribuição com a comunidade Cairala, o Programa PNDES, 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 os técnicos da studios para assinar a comunidade Cairala Sanan Guzmão Manatuto, só pode estudar a comunidade Cairala Sanan Guzmão Manatuto, com atenção para as culturas centrales do programa Cairala Sanan Guzmão worde, já que estamos ao pode sambar de transporte para AUDES, mas já estamos ao fato do arrancario Cairala Sanan Guzmão Manatuto, e depois da Margarida Cairala Sanan Guzmão Anacuro, Tolo Nulo Resingito, no Orçamento NB, prevê a variabilitação em estrada em Ramutu Crião Tolo Nulo Resing-Hat-Leon. Suco Ailili pertence para o Posto Administrativo Manatuto Vila, Município Manatuto, com a aldeia Rua Macanesan, aldeia Belebatu, no IUN, com a total família Atos Lima Lima Nulo Resing-Nen, na população Ramutu Crião Rua Atosito Resing. Agustin da Costa, Tomé da Silva, GEMEN. Cooperativa Organização Popular Trabalhador Timorense, Halo Coleta e Farina e Tarehat, no Hakeyak Animal e o Posto Administrativo Maliana Vila. Atividade coleta e farina no criação animal na Organização Popular Trabalhador Timorense, Halo Yasuku Olsam, Posto Administrativo Maliana Vila, Município Bobonaro, Domingo, Fulina Laisne, O objetivo é produzir rastro e caixão e arrailaram, no nível de pende bebê com produtos que se arraigou. A República Democrática Timor-Leste tem a base econômica na agricultura. Tuir, Batarafulim, Arifulim, Nebe, Hatulie, emblema nacional. E a Mihalo, Cooperativa e Território Nacional. E também, durante o Estado e o governo, dependência demais vai arraigou. E tem algumas dependências. E também, durante o Estado e a Raibucuretem, Tarehat, no Estado e a Raibucuretem, Tarehat, no Rio de Janeiro e o Sala. Também, mas a mini brigada concentrada e a Mehen, Maliana, Município Bobonaro, Iniciativa Arrasi. Se não me chamam veterano, se não me chamam de laranja, se não me chamam de laranja, se não me chamam de laranja, se não me chamam de laranja. Se não me chamam de laranja, se não me chamam de laranja. E há tempo de resistência. E os veteranos, E a S árvore, se não me chamam de laranja, se não me chamam de laranja, se não me chamam de laranja. Também, mas que a Sá cria continuam, e existem. Há muito tempo que a gente que já traz, Mas liberta o povo, com que me chamam de laranja. Também, alerta pelo Estado, alerta pelo governo, alerta pelo veterano, alerta pela igreja, alerta pelo desobjeto. Não. 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 O que é que é animal. Isso é que a força você quer. Só que você quer. em Mungo, aqui a Canimal, no Ica Nia, município de Siracelo. Abraão Amaral, lhes e amém. Funcionário na Estudante Fundação Cristal, Simo Ricas Padroeiro, Escola Referenian, o seu alumno de Cristal, município de Manatuto. Ia ter semana, né, que o alumno de Cristal, município de Manatuto, entrega a Ricas Padroeiro, Fundação Cristal, a Nessa Ilhas Cristo, na Liruai, Cruz Universitário, Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, da Fundação Cristal, já foi em visita ao município de Manatuto, no Balcau. Padroeiro da Fundação Cristal, Simo Direita, o seu estrutura retoria no Estudante Cira, Nabe-Ramahan An e o Instituto Superior Cristal, Rodança Cultura, Lianda Dolin, Cariaifuna, no Taratais. Além da Nessa São João Bosco, no São João Paulo II, visitamos o município de Sirac e, aparte, reclamamos o loro mono. Nessa reina, o Kundalé, no Rai, visitamos o nome, e ame reza para a paz para o Timor, a dor, com as crises, conflitos, a respeito do malo, a dor, com o fulim, a dor, com o malo, e a educação, ame, se busca o ensaço, a liliu, e a educação, a ética, a moral, que é importante, a jovem, que ajuda o malo. como o município de Sanulurexinhat, está em outono, e agora, o município de Dili. Presidente, que libur a lume e cristal, o município Manatutu, até tem, que se visita, será necessário a adoração do Espírito Cristo de Urainyang, no nebel, a lua o serviço, nebeho, equilíbrio, onde fortaleza, fiar, o município Manatutu, compostos e substituído, patreon, posto Manatutu, bela, laklo, laléu, alimenta, suibada, nebe, amutu, que nebe, foda-lum Sãoara, aluno de cristal, tamba, nem, e tem, precisa, isso que Cristo, nalhe, quando saque, de digamos, para, o body, parte, educação, no nebe. Visita, padroeiro, o Sire, a fundação, superior, cristal, para território nacional, a Nessã Tradição Instituto Superior Cristal Nian a Holocadatinã, a Rua e a Loron Tolonolo por em setembro, a Termina e a Loron Tolonolo por em novembro. Fundação Superior Cristal Serralo Adoração e Igreja Balide durante a Loronrua, nós convidamos o Partido Político Cira, a Berretan Assento e o Parlamento Nacional, o Grupo Arte Marcial no Arte Ritual Cira, no Nebele Fó Matene e na Sabedoria, o de Belu Ukurai e o Paz, no Dame. Juliana Pereira, Tito Silva, Gêmen. Just more broadly, and, you know, we'll say this. We'll call out any type of human rights abuses. We'll call out any type of human rights abuses, and we'll call out any type of human rights abuses. We'll call out any type of human rights abuses. We'll call out any type of human rights abuses. We'll call out any type of human rights abuses. Boa, Porto no Quimbra, seudão. Ia Indonesia, Nessa Jakarta, Bali no Kupa, seudão. Rezão tempo, semananya ia dili, o ia dili, seudão. Ia lorang abang mall, seudão. Ia lorang abang, seudão. Ia lorang abang, seudão. Ia lorang abang, seudão. Ia lorang abang, seudão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma